Então, gratidão universo, mais um dia, mais uma semana repleta de oportunidades. Para prolongar o jejum, não vou tomar minha água com limão, só bebi minha água, exerci gratidão, exceto o limão, guardando para o meu momento do desjejum, 15 minutos, pelo menos antes, seu desjejum é um excelente momento para você então quebrá-lo, não o desjejum, com o limão. Como eu já disse, desculpa agora, o limão alcalino, alcalinizante que é em contato com a mucosa, provoca uma reação chamado sistema tampão e o estômago produz mais ácido clorídrico para botar o equilíbrio na osmolaridade corporal e é nesse momento que se aproveita uma digestão melhor, excelente para te ajudar na digestão. Ficar tomando água com limão durante suas 6, 7 horas acordado e jejum pode não ser saudável para você, mesmo porque está quebrando o jejum que você acha que está fazendo. Ficou claro, e café e chá, à vontade, contanto que não os adocem, tão pouco, nem açúcar e tão pouco educorantes adoçantes na linguagem popular. Educorante é um termo de adoçante que todo educador de saúde deveria usar, nutricionistas e médicos, mas todo mundo só chama e fala isso de adoçante. É isso, galera. Enquanto isso, a rainha veio aqui, ó, nessa batata doce maravilhosa. Quem já comeu essas batatas doces laranjadas orgânicas? Essa é comum muito nos Estados Unidos, por isso que eles amam sweet potatoes, que são melhor do que essas nossas, em geral. E o mamãozinho que ela ama, a rainha, vai malhar comigo, só que eu, aqui, ó, no jejum. Muitos me perguntam por que eu não tomo café, porque eu não gosto. Eu descobri que eu gosto de bebida doce. Não consegui beber café sem adoçar, exceto algum café árabe em algum momento, mas não é a minha bebida, não gosto de um bulletproof, gosto de um café preparado, mas não é uma bebida, eu gosto de chás, então é neles que eu fico e aqui está. E aí existe uma variedade, só não acho justo você pagar uma fortuna por uma caixa de chá, com alguns saquinhos de chá. Seja inteligente, compre chá a granel e aprenda a fazer efusão ou cocção com o seu chá. A diferença, bom, você tem que aprender, então vai lá aprender. A diferença e aprenda a fazer chás. Uma coisa é ferver junto com os cravos, ou seja lá, como que for na cocção. A outra é depois de ferver, colocar e desligar e tampar para fazer o seu chazinho. Valeu? Aqui fizeram, já prepararam para nós de manhã. Agora há pouco. Obrigado, bom dia, meu chazinho. Uma caixinha de verduras. Uma caixinha que chegou. Deixa eu dar uma olhada nessa caixinha. Fala, se não é demais receber em casa, é um privilégio. Cada um já disse, cada um... Essa aqui é a raiz. Ela traz para a sua casa direto do campo. Totalmente orgânico, tudo. Tomilho, manga. Kaki. Estamos em tempo de kaki, deve ser. Kaki. Sim, eu adoro frutas, mas tem que ser da estação, galera. Frutas da estação. E isso aqui, ó. Pipoca colorida, cara. Milho orgânico. Adoramos. Raiz. Vocês mandam muito bem. Gratidão, galera. Está aqui minhas berinjelas. Aqui, dona Hilda, faz a berinjela de hoje com essa aqui. Já cortou? Fica essa aqui para outro dia. Está bom. Está bom. Obrigado, dona Hilda. Obrigado, Raiz. Rainha, quebra o que quer que eu coma a batata. Amor, eu não vou comer a batata. Não vou comer. Comê-la aí mais tarde. Acabei de aplicar mesóclise. Eu nem sei se ainda existe mesóclise. Eu estudava muito para ajudar meus professores. Sou desse tempo, sabe? Que gostava de mostrar para ele que eu estudava. E era uma demonstração de carinho também. Os professores. São os professores. Então, como o Jânio Quadro dizia. Bebo porque é líquido, pois se fosse sólido, come-lo-ia. Não sei se o nosso ex-presidente analfabeto, que ele gosta de se chamar analfabeto, que fez uma mudança na nossa ortografia. E tem também um ex-presidente alcoólatra, que também sancionou uma lei seca. Quanto paradoxo, cara. Eu quero saber quem de vocês tem em casa um parceiro que tenta sabotar o jejum o dia inteiro. A rainha tentou a batata, agora ela tentou o mamão, que está ali. Rainha é uma excelente mãe, cara. Isso é espírito maternal, que quer que coma o tempo todo. Ou de italiana, né? E lembrando que a da Calabria, eu devia obedecer. Nem os meus terroristas.